Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje eu vou trazer o primeiro jogo para compartilhar para vocês, Candyland. Vou começar com esse jogo aqui que eu joguei bastante essa semana com as crianças. Ele tem um tabuleiro, vou abrir para vocês. As cartas têm várias cores e além das cores, a gente tem lugares para ir no tabuleiro, tá vendo? Mas a gente tem várias cores, laranja, vermelho, amarelo e tal. A idade de 3 anos, a criança a partir de 3 joga, mas eu tenho crianças de 7, 8 que adoram jogar esse jogo também. A gente tem uma caminhada pelo tabuleiro. Eu gosto muito de colocar nas cores algum sentimento. Então imagina que quando a gente tira a carta verde, eu gosto de falar de algo que você goste muito. Então aqui que saíram dois verdes, me fala duas coisas que você gosta muito. No azul, a gente coloca o que que deixa a gente triste. No vermelho, o que que deixa a gente bravo, o que que a gente não gosta. No laranja, a gente pode colocar o que que você se assusta, por exemplo. No roxo, o que que deixa o seu coração tranquilo, o que que dá paz para você. No que mais que tem mais cores? Tem outras cores aqui. Não, acho que são essas, exatamente. E aí o que acontece? Eu vou pegar o tabuleiro para mostrar para vocês, porque o tabuleiro é muito bonitinho. Esse aqui é da Disney, por sinal. As crianças amam, porque elas lembram da passagem delas pela Disney. E no tabuleiro a gente tem uma grande caminhada, tá vendo? Com as cores. Então se eu tirar dois vermelhos, eu vou até o segundo vermelho e assim por diante. Mas existem esses elementos que a gente vai ter que... Se você tirar uma carta dessa e já estiver, assim, no final do tabuleiro e você tiver tirado o sapatinho, você tem que voltar aqui para trás. Esse jogo, além da gente trabalhar os sentimentos e é um jeito da gente ir brincando, percebendo como é que a criança se sente frente a vários estímulos, esse é um jogo que trabalha tanto a paciência, porque é um caminho longo, tanto a resiliência, porque muitas vezes vai dar certo, outras vezes eu vou andar para trás, a capacidade de frustração, que tem algo muito importante nisso, que não é se a criança já tem a capacidade de frustração ou não, ou se ela aguenta ir lá parar no sapatinho lá no começo, quando ela estava lá no fim. Não. É exatamente a oportunidade. No jogo, a gente desenvolver capacidade de frustração. E todos os jogos, eu vou trazer vários jogos para vocês, eu gosto demais, porque eles nos colocam em experiências diferentes, mas sempre trazendo a importância de onde é que a gente põe nosso valor, se o valor está em ganhar ou não está. A gente pode rever todos esses aspectos. E esse é um jogo muito querido, eu tenho há muitos anos, e as crianças gostam demais de brincar com esse jogo. Principalmente porque tem todo o caminhar, tem essa sensação de frio na barriga, de o que eu vou tirar agora, mas também uma oportunidade de falar dos sentimentos. Esse foi o primeiro jogo, vou trazer vários para vocês, e espero que vocês tenham, sim, uma baita de uma oportunidade de, jogando, a gente estar junto com mais qualidade e mais presença. Eu tive uma mãe que me perguntou, Dani, como é que a gente faz para trazer as crianças para os jogos de tabuleiro? Eu vou dizer para vocês o seguinte, convide, escolha jogos legais. Eu costumo muito lá em casa trazer jogos logo depois do jantar, quando a gente ainda está na mesa, a gente tira tudo rapidinho, e depois a gente fala, vamos jogar tal coisa hoje? Vamos! E aí por 20 minutos, às vezes meia hora, a gente joga, e é um espaço realmente de um encontro, onde os celulares estão afastados, a gente dá muita risada, é um momento de muita leveza. Eu te convido para experimentar junto da sua família, e depois me manda notícia. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, eu agradeço primeiramente a Deus por toda a orientação, e toda a alegria no meu coração, e agradeço a sua presença aqui também. que mais momentos gostosos venham cada vez mais, aí com você, com a sua família, para todos nós. Um beijo, tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho